Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho mostrar para vocês quais os produtos eu usei no primeiro trimestre da minha gravidez. Hoje eu estou com 13 semanas e dois dias, portanto eu encerrei o primeiro trimestre há dois dias atrás, então achei legal vir aqui e compartilhar com vocês os produtos que eu usei nesse primeiro trimestre e é claro que a maioria deles eu sigo utilizando, mas como nesse segundo trimestre é bem provável que haja algumas coisas diferentes, eu resolvi fazer esse vídeo falando apenas sobre os produtos que eu usei nesse primeiro trimestre da gestação. Mas antes de mostrar os produtos eu quero falar uma coisa bem importante, é assim, todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês foram recomendados, prescritos pela minha obstetra, então a minha intenção em gravar esse vídeo é apenas compartilhar com vocês o que a minha obstetra receitou, prescreveu para mim, tá? Não estou aqui prescrevendo nada para vocês, principalmente com relação aos medicamentos, até porque não tenho competência para isso, tá? Então o que você vai usar na sua gravidez depende sempre do que o seu médico falar, é lógico, né? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o ácido fólico, né? Na verdade o ácido fólico eu estou usando desde novembro do ano passado, como vocês sabem, eu comecei a tentar engravidar em janeiro desse ano, então em novembro ainda do ano passado, de 2014, eu comecei a tomar o ácido fólico. Esse aqui é da marca, ele é da marca Neufólico, do Laboratório Neoquímica, Neoquímica, não sei, mas eu já usei, eu comecei usando o Afopic, se eu não estou enganada, é Afopic o nome daquele ácido fólico também que eu já usei, também já usei o Detenifol, acho que é assim o nome, que ele é ácido fólico e mais alguma vitamina que eu não sei falar agora para vocês, tá? Mas já usei também aquele Detenifol e esse último que eu comprei, tá? É esse Neufólico, a doutora falou que a marca não importa, né? Mas o ácido fólico, ele é imprescindível no primeiro trimestre da gravidez e no caso se você programa a sua gravidez, os médicos recomendam até que você comece a tomar antes, né? Que foi o meu caso, por isso que eu comecei lá em novembro ainda. Então, ela disse que até o final do primeiro trimestre eu deveria tomar, que se houvesse restante de comprimidos assim na cartela ainda, alguns comprimidos remanescentes que tem ainda, né? Era para eu tomar até o final, então continuo tomando até terminar essa cartela. O ácido fólico, ele é muito importante para a formação do bebê. Se você fizer uma pesquisa aí, eu também o seu médico deve falar para você da importância do ácido fólico na formação do bebê. Não sei falar mais detalhes, né? Porque não sou médica, mas enfim, sei que é bem importante. Mais um produto que eu estou utilizando desde que eu descobri a gravidez, tá? É esse Nateli também, é um medicamento, foi prescrito para mim pela obstetra, tá? Então, Nateli, ele diz assim, é um polivitamínico e poliminerais. Então, a doutora falou que esse Nateli aqui, esse polivitamínico e poliminerais, eu vou usar durante toda a gravidez. Então, é mais um produto, mais um medicamento que eu estou usando desde o primeiro trimestre da gestação. Mais uma coisa que a doutora pediu para que eu use, é um creme para estrias, tá? Até ela colocou na receita, eu acho que o nome é Luciara. Se eu não estou enganada, é Luciara, o nome daquele creme. Mas, como eu já tinha comprado um creme antes da minha primeira consulta, eu vou mostrar para vocês qual é o creme que eu tenho utilizado até agora, né? Nesse primeiro trimestre. Então, foi esse Mamidrate, tá? Mamidrate, eu comprei na farmácia mesmo. E diz assim, loção corporal de hidratação intensiva para gestantes. Tem óleo de amêndoas doces, óleo de macadâmia e óleo de calêndula, tá? Então, no primeiro trimestre, eu usei esse aqui após o banho. Então, eu usei, continuo usando, né? Em toda a barriga, aqui dos lados também. E nos seios também, eu passo esse creme hidratante. Uma coisa que eu queria comentar é assim, que lá no comecinho, eu passava em todo o seio, né? Esse hidratante. E aí, eu comecei a perceber que o bico do peito, assim, ele começou a meio descascar. Lógico, né? Ele estava super hidratado. E com relação ao bico do seio, não é essa a intenção, né? A intenção é que ele não fique mais sensível, assim, né? Mais fino, sei lá como é que fala. Então, até eu vi aí num outro canal, alguma outra gestante comentando, né? Que alguém falou pra ela que não era pra passar no bico do seio, só ao redor, tá? E então, por isso, depois que eu me dei conta disso também, eu passo só ao redor, assim, dos seios, tá? Então, esse aqui é o creme que eu usei nesse primeiro trimestre. Ele tá no final, acho que dá só mais pra um dia. E agora, eu vou comprar esse outro que a doutora recomendou. Se eu não tô enganada, é a Luciara. Até pra conhecer, né, outras marcas, um creme diferente, assim. Mas esse aqui, eu gostei bastante, tá? Até se eu não achar esse outro, eu compro esse aqui tranquilamente e gostei. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Não sei, talvez, pras grávidas que têm enjoado com cheiros, talvez o cheiro dele incomode, sabe? Mas pra mim, não teve problema nenhum. Ele tem um cheirinho, assim, bem parecido com o cheirinho de bebê, sabe? Então, como eu não tive enjôos, nada, eu gostei bastante desse cheirinho. Já ir sentindo, assim, o cheirinho do bebê. Achei bem gostoso e achei o creme bem bom, também, esse mamidrate. Continuando, então, falei pra vocês sobre esse creme pra evitar estrias, né? Essa questão dos seios, que eu passo só ao redor. Não tenho mais passado na areola, no bico do seio, assim. E aí, até na areola, areola, estou falando certo? Peraí. Na areola, no bico do seio, a doutora falou pra eu usar uma esponja vegetal, aquelas buchas, sabe? A buchinha vegetal. E passar na areola, no bico do seio, durante o banho, pra já ir preparando o peito pra amamentação. Então, mais uma coisa que eu estou usando, que eu usei nesse primeiro trimestre, e vou usar durante toda a gestação, é uma buchinha vegetal. Então, durante o banho, eu passo, assim, na areola, né? Dos seios, é pra já ir preparando, então, pra amamentação. No começo, eu senti bastante sensibilidade, assim. Achei que seria fácil, ah, só passar no seio, né? Mas, no começo, eu achei meio chato, assim, meio que machucava, sabe? Mas aí, eu vou bem com cuidado, assim. Mas, tenho passado todos os dias no banho, né? Pra seguir essa recomendação dela e evitar problemas, depois, né? Na amamentação. E mais uma coisa que a doutora pediu pra eu usar, é o protetor solar, com FPS 30, pelo menos, no rosto, tá? Pra evitar manchas. Então, assim, na verdade, o protetor solar é uma coisa que nós devemos usar sempre, né? Não só na gestação. Mas, eu confesso pra vocês que, antes da gravidez, eu não tinha o hábito de passar o protetor solar todos os dias. Na verdade, quase nunca, sabe? Então, agora, depois que a doutora me falou, assim, da importância, assim, de usar o protetor solar na gravidez, pra evitar manchas, eu tenho usado. E é bom, porque, assim, também, eu pego o hábito, né? De usar o protetor solar todos os dias. Porque, desde que ela me falou isso, eu tenho usado todos os dias. Então, o protetor, eu já tinha esse, embora eu não tivesse o hábito de usar, eu já tinha, antes da gravidez, comprado esse protetor. Só não usava, tá? Então, agora, eu passei a usar. Ele é da Natura Cronos Hydra. Controle de oleosidade. A pele do meu rosto é bem oleosa. Então, eu comprei esse aqui, que é justamente pra pele oleosa, né? Eu acho, porque aqui fala controle de oleosidade. Então, eu gosto muito. É esse aqui da Natura, o protetor solar facial, que eu estou usando, usei nesse primeiro trimestre e vou usar agora sempre, né? Então, é isso. Esses são os produtos que eu usei no primeiro trimestre da gestação. Quando eu terminar o segundo trimestre, eu pretendo vir aqui e fazer mais um vídeo, sabe? Mostrando quais foram os produtos que eu usei no segundo trimestre, quais foram os produtos que eu continuei usando, se teve alguma coisa de diferente. Eu sei que, a partir da 16ª semana, eu vou ter que usar meia elástica. A doutora já recomendou pra mim, já me falou que eu vou ter que usar meia elástica a partir da 16ª semana. Então, eu sei que já é uma coisa que vai ter de diferente. Mas aí, quando chegar no fim do segundo trimestre, eu volto aqui e conto pra vocês, então, sobre os produtos desse trimestre que eu estou começando agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Um beijo pra você. Tchau!